Tá vendo gente, na volta, na volta pra casa, o trânsito é até melhor. Quero agradecer a nossa amiga Laura, tá? Muito obrigado Laura por estar aí, me ajudando aí também no meu canal. Motociclista desenrolada, obrigado, Deus abençoe sempre, tá? Obrigadão mesmo. Agradecer a galera que tava conectado na live ontem aí. Obrigadão. Aqui, cara, no trânsito aqui, sentindo uma gabeira, né? E obrigado também a essa galera do motoboy aí que tá junto aí. Muitos deles aí conectado aí no canal aí no YouTube junto com o velho. E... Também os motoristas de ônibus, hein? Tem muitos motoristas de ônibus aí que às vezes... Eu tô parado, eles chegam, param também do lado e... Pergunta pra mim como entrar no canal. Isso... Isso é muito gratificante, gente. É muito gratificante a interação. E a bondade dessa galera aí de ajudar o velho no canal. Obrigado. Deus abençoe. Motociclista, motorista de ônibus, a todos, tá? E toda essa galera que pega o trânsito do dia a dia aí, gente. A gente sabe que não é fácil. A gente sabe que não é fácil, mas... Tamo junto. Tamo simbora. Mais tarde tem vídeo novo aí no canal, gente. Tá? E é isso. Deus abençoe. Um abraço aí a toda essa galera de motovó, hein? Tchau, mano.